Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma capinha que eu recebi de uma parceria feita com a empresa Volcolar é uma capinha de celular personalizada com as fotos que eu escolhi essas fotos aqui, ó do meu filhote, do meu esposo eu escolhi a capinha flexível mas também tem um modelinho daquela rígida lá no site você também vai encontrar opções de imãs de geladeiras, você vai encontrar ela também em twizy de alumínio pra você ir pra academia ou até que eu queria ir pra escola pra levar o suquinho, a brunha dele tem também uma foto adesivo que é ótima qualidade a foto é aquela que não dá bolha e é bem plastificada, se você molhar ela não vai desfazer a foto tem também essas cases aqui, ó, pra tablet também se você quiser ir pra tablet, também tem lá vários modelinhos que você pode escolher tem também quadro de acrílico, gente tem vários tamanhos, tá é um quadro de acrílico não é esse acrílico, gente, que fica amarelo é um acrílico de uma boa qualidade ele continua aquela corzinha dele transparente por muito tempo não é que nem essas outras marcas que você encontra aí fala que é de acrílico e com o tempo fica aquela borda amarelada ele não fica na roupa polar ele é um material muito bom é bem diferente a qualidade dele pra as demais aí que tem no mercado lá no site também tem a opção de você montar canecas canecas de cerâmica tem caneca de vidro chateado aquelas canecas de chope, sabe? você pode montar também também pode fazer camiseta, gente tem tudo lá pra vocês então, se quiser presentear alguém fazer uma surpresa tem vale presente pra você dar pra alguém presentear alguém que o seu vai no site monta é muito fácil de montar o site deles é muito fácil a interface lá é muito fácil você vai montando tem também a opção de você colocar as fotos diretamente do seu Facebook ou do seu Instagram direto já lá na sua capinha ou no seu imã, sabe? é muito prático todos os produtos da Gopolar são de impressão UV de alta resolução e resistência então, pessoal você comprando uma queira de celular ou kit de imã você vai receber essa bolsinha aqui que vem junto, tá? só vem junto com o kit de imã e com as capinhas mesmo se você comprar tipo 5 capinhas você vai receber 5 bolsinhas nessa daqui, tá? essa bolsinha é bem legal ela tem um zique aqui, ó bem legal lá também você pode depois usar ela pra colocar maquiagem pra colocar lápis na escola então, essa bolsinha aqui gente, eu amei também você quiser também uma case dessa daqui, ó uma capinha de celular personalizada com as suas fotos é só você entrar lá no site www.volcolar.com.br como sempre eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês clicarem e já irem lá pra página montar a capinha de vocês tá bom? siga também a Volcolar lá no Instagram, tá? é arroba Volcolar e me siga também no Instagram arroba Fabiaraújo blog eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, tá bom? eu simplesmente amei minha capinha é uma qualidade maravilhosa gente a impressão é feita bem na capinha gente não tem como você descolar aqui, tá vendo? por isso que a qualidade da Volcolar é muito melhor que as outras, tá bom? então, não perca tempo vai lá montar sua capinha no site Volcolar então, pessoal esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado tá? um beijo, gente até o próximo vídeo tchau, tchau 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 tchau